E olha só, um triatleta da nossa região viaja amanhã para o Havaí, né? Angel Rodrigues disputa o Ironman Mundial. Mas ele não se dedica só ao esporte não, viu? O trabalho de advogado pode ser feito do escritório de casa mesmo. São seis horas por dia dedicadas à profissão, que exige uma certa formalidade e seriedade. Mas a recordação no quadro já indica o que vem pela frente. Final de expediente, é hora de tirar o terno e a gravata. E vestir uma roupa bem mais confortável. O compromisso agora é fora de casa. Nós acompanhamos um dia de treino do advogado triatleta na academia. Angel está acostumado a grandes competições. Mas será que a formação em direito ajuda na formação como atleta? O que a gente pode citar em comum e que é importante é responsabilidade. Como advogado, eu tenho responsabilidade com os meus clientes, com as causas que eu defendo. A mesma coisa é a responsabilidade que eu tenho que ter com o treinamento, com os horários, com o prazo entre uma prova e outra. Garra e persistência para ganhar uma causa são fundamentais para um bom advogado. Assim como são para um bom competidor. Não é à toa que coleciona troféus. A conquista mais importante do ano está aqui. Troféu de segundo colocado no Ironman Brasil na categoria 40-44 anos, disputado em Florianópolis. Bom, mais importante até agora foi com este título que Angel conquistou mais uma vez vaga para o Mundial no Havaí, que será em outubro. A prova reúne os melhores atletas do mundo. Na próxima quinta-feira, ele embarca levando na bagagem a experiência do ano passado e muita ansiedade. Estou indo viajar agora, dia 24 de setembro, já, para fazer as últimas semanas de treino lá no Havaí, já no local da prova, aclimatando, tanto com relação a fuso horário quanto ao clima mesmo. E a prova acontece no dia 10 de outubro. Enquanto isso, nada de moleza. Treino puxado por aqui. Então tem treino específico para natação, para a posição que ele vai ficar na bike, para a corrida em si, né? Então não é um treinamento muito convencional e comum, tem que direcionar um pouco mais. Agora fica a dúvida, qual parte do dia a Rangel prefere? Assim, todo arrumado, sério ou suando a camiseta? O esporte em si me traz bastante realizações e eu fico muito feliz de ter introduzido o esporte na minha vida e estar dando um seguimento há tanto tempo assim, já vão oito anos.